olá galera do youtube sejam bem vindos ao meu canal estamos aqui pela gs multifuncional e hoje eu vou falar um assunto é que é bem delicado para algumas pessoas principalmente para aquelas que querem parar de fumar a grande dúvida de quem para de fumar é porque as pessoas engordam quando para de fumar isso geralmente é leva a a gente não tem nem como discutir os benefícios que a pessoa adquire após ela parar de fumar mas é esse fato da pessoa engordar ela desencoraja muitas pessoas a largar o vício então eu vou no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês justamente para vocês é conseguirem não engordar após parar de fumar e ficar muito bem então é primeiro vou explicar quais quais são os motivos que levam a pessoa a engordar principal delas é a redução do metabolismo então quando a pessoa nos primeiros seis meses que ela larga de abstinência é ela ganha de dois a cinco quilos tá isso depende de cada pessoa também mais de dois a cinco quilos é porque porque ela aumenta o apetite né tanto o paladar quanto o olfato dessa pessoa que ela larga o vício melhora automaticamente quando o olfato e o paladar melhora ela vai aumentar o seu consumo calórico especialmente aqueles alimentos que são gordurosos e doces né como ela sente melhor o alimento ela vai comer mais ela vai estar mais disposta a comer então esse esses são os principais fatores que levam uma pessoa a engordar não é que ela parou de fumar que ela vai engordar é isso que faz a pessoa engordar ok agora vamos falar o seguinte como que a pessoa vai evitar engordar primeira coisa que ela tem que fazer se alimentar de maneira saudável tá a pessoa que parou de fumar ela tem que se alimentar de maneira saudável como limitando a gordura tá colocando proteínas e carboidrato carboidratos na sua alimentação como é que você vai fazer isso você vai marcar uma consulta com um nutricionista ou uma nutricionista e você de acordo com o seu metabolismo aí você vai pedir uma dieta ou uma reeducação alimentar e aí ela vai te passar essa dieta baseada em proteína e carboidrato para você não colocar gordura na sua alimentação segundo ponto você vai praticar atividade física porque porque a prática de atividade física ela vai te levar a queimar mais calorias e vai funcionar como moderador do apetite tá como é que funciona isso aí é quando você pratica atividade física para moderar o apetite é o seu corpo ele aumenta os níveis de endorfina na corrente sanguínea tá e atua como um depressor tá um depressor endógeno da fome e aí você para praticar atividade física você vai contratar um personal trainer ou você vai numa academia que tenha profissional de educação física agora se você não quiser fazer como profissional de educação física faça ou pratica um esporte ou uma atividade física que te dê prazer tem várias pessoas aí tem grupos de caminhada grupo de corrida ou num condomínio que você vai conseguir é praticar sua atividade física e seguir sua vida normalmente então galera não fiquem com medo de largar esse vício maldito tá o cigarro é se você acha então quer dizer que se eu fumar eu vou continuar magro você pode continuar magro mas se você quiser adquirir um câncer beleza pode continuar fumando tá eu eu sou personal trainer e professor de educação física então eu vou te dar umas orientações aqui um passo a passo da atividade física né é primeiro você consulte o médico tá depois de você fazer exames específicos ele identificará quais são suas condições físicas motores para a realização da atividade dois é converse com um profissional da área um professor de educação física ele indicará indicará a atividade física mais adequada para você e para as suas necessidades terceiro use os equipamentos certos tá cada modalidade requer um equipamento específico e material adequado para sua prática vamos botar um exemplo natação ele requer um óculos de proteção tocam é e se for mulher maior se for homem suma tá quarto aquecimento os exercícios de alongamento muscular eles devem ser obrigatórios antes durante e depois de cada sessão de atividade física né por quê que você vai prevenir lesões evitadores musculares e vai aumentar sua amplitude de movimento é isso que o alongamento faz no nosso corpo tá a alimentação antes de praticar é qualquer atividade física é procure consumir alimentos nutritivos saudáveis e de fácil digestão certo aí você vai consultar uma nutricionista para esse passo sexto hidratação o melhor reidratante a água tá isso não tem o que discutir consuma o quanto for melhor e necessário não abuse dos isotônicos né caso um exemplo gatorade e outros mais mais eles contém muitas calorias e são recomendados para atividades de alta duração ou para atletas que fazem esporte de alto rendimento tá no caso aí tênis vôlei futebol enfim é isso são atletas profissionais tá sétimo o horário ideal horário ideal para você praticar atividade física deve ser aquele que tenha mais que você tenha mais tempo e se sinta mais exposto para atividade física faça um intervalo de no mínimo uma hora e meia após as refeições e evite o exercício próximo da hora de dormir porque porque quando você aumenta muito o seu metabolismo e adrenalina é você vai ter dificuldade em dormir tá ativou adrenalina no sangue você vai ficar acordado oitavo treinamento você vai começar devagar e gradualmente faça isso para evitar lesões desgaste para o seu corpo poder se adaptar é não confunda dor com resultado tá muita gente vai na academia aí pega aquele monte peso de peso de uma vez não faça isso dor não é sinônimo de saúde ok e tenha sempre acompanhamento de um profissional 9 recuperação respeite os seus limites de descanso tá deu descanso necessário para uma boa recuperação muscular e se alimente bem mesmo super 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 atletas descansam em um dos dois dias da semana você pode perceber que geralmente jogador de futebol na segunda-feira não faz nada porque é o dia que eles descansam ok é isso aí essas foram as minhas dicas como profissional tá espero que você aproveite bastante comércio uma atividade física ok essas foram as dicas de hoje tá se você gostou do vídeo dá uma curtida se você tem alguma conta no gmail ou no youtube se inscreva no meu canal ok beijo no coração todo mundo um grande abraço fui